Nesta segunda-feira teve início a operação do voo Mossoró Natal pela Azul Linhas Aéreas. Uma cerimônia de boas-vindas marcou esse momento horas antes da primeira decolagem. O almoço de boas-vindas para celebrar a operação do voo Mossoró Natal Mossoró aconteceu no início desta tarde. O evento reuniu a governadora Fátima Bezerra, o representante da Azul Linhas Aéreas e outros nomes locais. Não basta só o voo Recife-Mossoró, mas o voo Mossoró Natal é fundamental, porque nós vamos conectar a capital do estado, a segunda maior cidade do estado, no contexto aqui do polo da região da Costa Branca. Isso significa fortalecimento da interiorização do turismo. É uma bandeira que a gente defende muito na nossa gestão, associado a fomentar o turismo de lazer e o turismo de negócios, que é muito forte aqui em Mossoró e toda essa região. A mãe da governadora veio para a minha sala em São Paulo e brigou e falou, você tem que conectar Rio Grande do Norte. Eu falei, não, mas eu tentei dar desculpa, ela falou, não, vai dar certo. E a professora me deu uma lição e ela fez essa lição, falou, vai dar certo. Eu falei, tá bom, governadora, eu volto aqui para Rio Grande do Norte e vamos inaugurar este voo juntos. Então, isso que nós estamos fazendo hoje. Ficamos muito felizes para conectar Natal com o Mossoró. A partir de hoje, 23 de agosto, o voo passa a acontecer em três frequências semanais, às segundas, quartas e sextas-feiras. Uma porta aberta para o turismo local. O prefeito Alisson Bezerra também participou da cerimônia. Secretários e nomes diretamente envolvidos com turismo marcaram presença. Nós estamos muito felizes com esse momento, entendendo que agora é a hora do momento de falar seriamente com relação ao turismo e tocar esse projeto para adiante. A gente tem aí um canal, um fluxo, né, que ficou viabilizado com esse voo. A partir da capital do estado, nós já temos um voo aqui vindo de Recife, mas um voo vindo da capital vai facilitar muito o fluxo dos turistas para Mossoró. E eu não falo só do turismo que vem aqui procurar o lazer, as praias da região, os que vêm procurar caatinga, caverna, a cultura de Mossoró, mas também o turismo de negócios, que é aquele turista que vem empreender na cidade, que vem conhecer a cidade e aproveitar as oportunidades. Na ocasião, o prefeito do município de Porto do Mangue aproveitou para falar sobre a importância do voo e de como isso vai transformar o turismo na região. Porto do Mangue será muito beneficiado, que tem belezas naturais, estonteantes que o nosso estado tem. E lá em Porto do Mangue é um dos melhores municípios para que o turista visite lá.